Música Eu sou a professora Jaqueline de Bular, em Rio, estamos na feira de tecnologia E essa é a oficina de currículo, os alunos que estão aqui vão passar por algumas informações de como montar um currículo, um bom currículo, voltado para o mercado de trabalho, eles fazem uma atividade, depois eles vão assistir uma apresentação, eles têm um vídeo dando depoimento, explicando para eles, trazendo especialistas, tanto da área educacional, quanto também da área de municípios de moda. Para que eles possam realmente elaborar o que eles são posicionais e estarem voltados para o mercado de trabalho, ter muito sucesso com o curso que eles estão fazendo aqui no Brasil. É bom fazer parte da oficina porque você aprende a fazer currículo para o mercado de trabalho e o que colocar, comportamento, tudinho. Música Música Música